Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar pra vocês um seriado que eu encontrei no Netflix Ó, já é muito antiga essa série E eu achei que não ia ter graça nenhuma Mas eu fiquei quase 3 horas no Netflix Viajando, tentando achar um filme pra assistir É tanto título, é tanta série, é tanta coisa que você se perde Documentário, então tem milhões de documentários Essa série é Desesperates Has Whites Eu acho que é assim que se fala esse nome Mas essa série é muito legal Conta a história de 4 donas de casa Na realidade começa sendo 5 Só que a primeira ela explode a cabeça, ela se mata E começa o desenrolar dessa série Pra descobrir quem foi Que foi o motivo para que essa dona de casa super perfeita Se matasse E tem as 4 amigas que começam a ser desenrolada A história da vida de cada uma Uma é super enrolada no amor Se separou recentemente O nome do marido dela, se eu não me engano é Carl E ela vai se apaixonar por um novo vizinho Que ele é muito suspeito Aí você começa a se ligar assim na série Aí do primeiro capítulo tu já vai pro segundo Só pra você ter noção Essa série tem 8 temporadas E cada temporada tem 22 a 24 episódios É muito episódios E não é uma série que você vai achar Ah, é uma série de donas de casa qualquer Não, é uma série de donas de casa Super perfeitas Mas super problemáticas Tem aquela amiga vagaba Que sempre tá na vizinhança Que ninguém quer andar junto Tem uma amiga que a vida dela é super certinha Que ela acaba arrumando um amante E o amante mata o marido dela Isso tudo é no decorrer da primeira temporada São 8 temporadas E Desesperates Housewives É uma série sensacional Tem uma personagem que ela é mãe De um menino mais velho De mais ou menos uns 10 anos Os outros dois gêmeos São mais novos E tem uma pequenininha de colo Ela abandona a presidência da empresa Que ela era presidente de uma empresa Pra ser mãe dessas crianças E aí começa a maior série Do marido começar a trabalhar Ela tira o marido do emprego E começa a gerenciar uma empresa Que ela consegue vagas de emprego E é muito maneiro Tem também uma que ela é podre de rico O marido dela dá tudo pra ela E ele vai preso pela polícia federal Com o bagulho de sonegação de imposto Ela só vive comprando cada carro mais lindo do que o outro Ela tem vários massarates Correr dessa série Vai também gerando várias outras histórias Vão surgindo vários outros personagens Que vai com certeza te prender Vale a pena você conferir essa série Se você tá assistindo esse vídeo E já viu essa série Deixa o comentário aí embaixo E também seu like Se você ainda não assistiu Corre no Netflix Tem como você ver que tá disponível lá Ou vai no velho Google E consegue encontrar essa série Que eu garanto que você vai conseguir Passar do primeiro episódio E você vai gostar pra caramba Se você não é inscrito no canal Já se inscreve no canal E se você já é inscrito Você pode compartilhar esse vídeo Com quem você quiser Tchau, tchau Até o próximo vídeo Beleza? Beleza